O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato O Ligarcha do Rato Entrando, ô santa mulher Desse suado, machucado é lado Desse jeito é o minha carro Que é da sala do pé Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim, amor Eu fui, ai ui ui Eu tô aqui todozinho, eu tô assim Amor, eu fui, ai ui ui Eu vou quebrando e vou rasgando e vou atrás da mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada É no bairro, é no roteiro e vou da santa mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada Eu vou quebrando e vou rasgando e vou atrás da mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada É no bairro, é no roteiro e vou da santa mulherada Atrás da mulherada, atrás da mulherada E quando chegou no salão eu tô comendo A minha sede de canta vai aumentando Eu danço funk, danço bandeirão e rock No sorrinho a minha boca, tira a coelha do chão Eu danço funk, danço bandeirão e rock O César 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 E pra morena mais bonita do salão Eu grito, outro irmão Outro irmão E pra morena mais bonita do salão Eu grito, outro irmão Outro irmão Se a salão incendiar meu coração Eu grito, outro irmão Outro irmão Vem cá morena Sai na janela Vem à beira lua Onde está tão vela Vem cá morena Sai na janela Vem à beira lua E hoje está tão vela A lua quando vem saindo Hoje nessa montanha é uma solidão Até parece uma coroa de tarde O coração da lua tá lá no meu santa Quebrando e vou rasgando E vou atrás da mulherada Atrás da mulherada Atrás da mulherada E no bailão é no rodeio E vou quebrando e vou rasgando E vou atrás da mulherada Atrás da mulherada E no bailão é no rodeio Atrás da mulherada Atrás da mulherada E quando chegou no salão Eu tô no fome A minha sede de cantar vai amedando Eu não sou foco E não sou pandeirão em rock E não sou vinha Minha boca tira a poeira do chão Eu não sou foco E não sou pandeirão em rock Eu não sou vinha Minha boca tira a poeira do chão E pra galera mais bonita Do salão eu grito Outra em vão Outra em vão Se a salão incendia Meu coração eu grito Outra em vão Outra em vão E pra morena mais bonita Do salão eu grito Outra em vão Outra em vão Se a salão incendia Meu coração eu grito Outra em vão Outra em vão Vem cá morena, sai da janela Vem a feira lua, onde está a tabela? Vem cá morena, sai da janela Vem a feira lua, onde está a tabela? Vem cá morena, sai da janela Vem que ir lá com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu vou lá na rua, me chamam de semané Eu vou lá pro boteco e encho a cara de pé Eu gastei meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e faço tudo o que quiser Olha a cerveja, a chassa, a tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair E eu vou lá na rua, me chamam de semané Eu vou lá pro boteco e faço tudo o que quiser Eu gastei meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro boteco e encho a cara de pé Olha a cerveja, a chassa, a tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Olha a cerveja, a chassa, o risco é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Fora a musica Fora a musica Fora a guitarra e a bandação É assim, nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Ele não me falou que era só um lance Pontei em uma homose Ninguém iria se apegar E com muito carinho você me tratou Esse seu corpo todo entregue ao meio E depois a lua chegará seu dono Mas peguei no sono Só acordei com o cheiro cedo E enquanto parei de você envolver Deixa seu corpo todo entregue ao meio E depois a lua chegará seu dono Mas peguei no sono Só acordei com o cheiro cedo E você foi embora Choro desde aquela hora Não deixou seu telefone Eu não sei seu nome E o que é que eu faço agora Igual a saudade Igual a paixão Igual a saudade Igual a saudade E você foi embora E você foi embora Igual a saudade Igual a saudade Igual a saudade E você foi embora Igual a saudade 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 Eu disse, cobra que não há, não me gosta E perará que é soltando o mar no pelo Eu disse, cobra que não há, não me gosta E perará que é soltando o meu mar E perará que é a vizinha, já falou no meu quintal Ela bonitinha, eu vou mede-lhe o pau Eu vou mede-lhe o pau, eu vou mede-lhe o pau Eu vou mede-lhe o pau, eu vou mede-lhe o pau Eu vou mede-lhe o pau Mas eu vou mede-lhe o pau Tô muito aguçambado, querendo andar sozinho Eu tô todadinho pra pegar ela pra comer Ela não me quer, esse sem saber Eu tô todadinho E pera-ra com a vizinha, já vou no meu quintal Ela bonizinha, eu vou meter o pau 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 Swing Boys Gravando tudo ao vivo aqui no Dois Riastro Estúdio DR Produções, show, bye-bye Cibonama Sucesso Cibonama Sucesso Ei, negada Levanta a chora e vou na bolsa de pão O som vai tremer Pegue no bebê Eu disse, ei, negada Levanta a chora e vou na bolsa de pão O som vai tremer E pegue no bebê Eu disse, ei, negada Levanta a chora e vou na bolsa de pão O som vai tremer O som vai tocar O porro tá pegando naquela animação Swing Ball desse gol Eu disse, ei, negada a chora e vou na bolsa de pão O som vai tremer 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 Pegue no bebê Eu disse, ei, negada Levanta a chora e vou na bolsa de pão O som vai tremer Sucesso Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor como ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Eita danada Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor como ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada, e eu só falo a briga Quando eu chegar em casa, eu vou dar briga Se eu comer um parzinho dela, se eu morro ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer Se eu comer um parzinho dela, se eu comer um parzinho dela Gravando tudo ao vivo aqui no real Se eu comer um parzinho dela, se eu comer um parzinho dela Olha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha a novinha no banho do salão Devagarzinho, dançando até o chão O imprevisto, vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha a novinha no banho do salão Devagarzinho, dançando até o chão O imprevisto, vem acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Mas o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Bora, banda, show! O espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, olha novinha no meio do salão Devagarzinho, desce até o chão O imprevisto, bem aconteceu Espinhaço do véi, começou a endurecer Olha novinha no meio do salão Devagarzinho, desce até o chão O imprevisto, bem aconteceu Espinhaço do véi, começou mais Espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véio Mais espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Bora, bora da reação Subindo pões E a moçada que tá distante, chega pra cá Bora dançar, bora, guchinho Daqui a pouquinho eu vou fazer a moda pra moçada tomar cachaça E até arrancar o fundo do copo, tá ok? Chegou o vincasada cheirosa Na cama de camisola O meu pai é você Eu tô solteiro e mais nada Vou cair na mulherada Tô querendo é te ver Oh, das dor Olha que fala pro papai Mas o que você quer É, é, é amor Oh, eu vou te dar Que é amor Vou te falar pro papai O que você quer É, é, é amor Oh, eu vou te dar Que é amor Oh, oh, oh Subindo pões Sucesso, bom demais Banagos finanças Ao vivo, show! Fala que fala pro papai O que você quer É, é, é amor Oh, eu vou te dar É amor Chegou o vincasada cheirosa Na cama de camisola O meu problema é você Eu tô solteiro e mais nada Vou cair na mulherada Tô querendo é te ver Oh, das dor Vou te falar pro papai O que você quer É, é, é amor Oh, oh, eu vou te dar É amor Vou te falar pro papai Mas o que você quer É, é, é amor Oh, oh, eu vou te dar É amor Chegou em casa, tô cheirosa Na cama de camisó E o Flamengo é você Eu tô solteiro e bastar Tô caindo a mulherada Tô querendo eu te der, ô gato Eu disse, fala pro papai o que você quer É, é, é amor Eu vou te dar, é amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Eu vou te dar, é amor Fala, gostei! Fala, gostei! Uma senhora! A lua gatinha, que tá sofreira E toma uma, a laveceira E toma uma, a, 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 a E toma um sucesso, um monte de manhãzinho! Olha você, eu nunca vou sozinho O ano que eu tenho é buscar velho, rebaixada no 83 E chamar pro shopping, mas não tô no fim Olha já, tô doidinho Foi pro poker Sucesso! E eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrasco, eu me esperando ali Chama seus amigos, então vem a pra cá Daqui a pouco eu vou botar a galera que dança legal Olha você, desembrocado, viu? Tem um churrasco, eu me esperando ali Eles se chamam seus amigos, então vem a pra cá É festa de solteiro, você vai gostar A lua gatinha, que tá solteira E toma uma, a laveceira E toma uma, a, 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 a E toma, que ela rolou tudo com alta qualidade, viu? A lua gatinha, que tá solteira E toma uma, a laveceira E toma uma, a, 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 a E toma um sucesso, um monte de manhãzinho! Sim! Vamos sucesso, um monte de mais, mais um pra recordar velho, o tempo Subbing mais, gravando tudo, amigo, uma nave, a show Que é lá, que é lá, onde você está? Que é lá, que é lá, que é lá, eu vou te buscar Sempre falei pra mim Que perna mais se apaixona No fundo em ele ser Até suje, que é lá Sempre falei pra mim E pra não mais se apaixonar Não pude enredecer Até suje, que é lá Que é lá, que é lá, onde você está? Que é lá, que é lá, eu vou te buscar Que é lá, que é lá, onde você está? Que é lá, que é lá, eu vou te buscar Esse é Swing Boys Gravando tudo ao vivo aqui no Dois Riach Boa noite, sucesso! Swing Boys E sempre falei pra mim E pra não mais se apaixonar Não pude enredecer Não pude enredecer Até suje, que é lá, que é lá, sempre falei pra mim Que é lá, que é lá, que é lá, eu vou te buscar Quando você vai na cena, senhor? O que é lá, que é lá, que é lá, eu vou te buscar O que é lá, eu vou te buscar Vamos só apertar, outra longa A camisa é da adate, o chapéu é americano E o cavalo é manga larga A caminhonete é baixada, o som ligado do doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, vem gostar de uma folia Saquejada e forró Vai amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou me dar, te obrigar É que nós é cowboy, o jeito é diferente O peixe é mais gostoso, o sistema é imperente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doido, é doente Swing Boss Bora, Coutinho! A alça aberta, boca longa A camisa é da adate O chapéu é americano E o cavalo é manga larga A caminhonete é baixada, o som ligado do doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, vem gostar de uma folia Saquejada e forró Vai amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou me dar, te obrigar É que nós é cowboy, o jeito é diferente O peixe é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doido, ela é doente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doido, ela é doente Simão é mais sucesso, vamos assim! E aí Simão é mais sucesso, vamos assim! Simão é mais sucesso, vamos assim! Obrigado.